Hoje vamos tentar descobrir o significado e a origem do penúltimo sobrenome de Tolkien. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de começarmos a explicação sobre o nome de Tolkien, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já toca no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Para os efeitos desse vídeo eu vou usar mais a pronúncia em inglês, que seria algo como Ruel. Eventualmente eu posso falar o aportuguesado Haywell. Em 4 de janeiro de 1882, numa carta para sua casa em Birmingham, Arthur Tolkien revelou que sua esposa Mabel tinha dado à luz no dia anterior. Ele disse que, O primeiro nome do menino será John, como seu avô. Provavelmente John, Ronald e Ruel no total. Mab quer chamá-lo Ronald, e eu quero manter John e Ruel. O próprio Arthur tinha Ruel no nome. O avô mencionado na carta era o John Benjamin Tolkien, que não tinha o sobrenome Ruel. Não há uma clara explicação sobre como o nome Ruel foi parar em Arthur Tolkien, Ronald Tolkien e, por conseguinte, em seus filhos. Mas há uma carta de J.R.R. Tolkien onde ele comenta sobre todo o seu nome. Para vocês terem uma informação mais completa possível, eu não vou ler aqui apenas a parte que diz respeito ao nome Ruel. É bem interessante ver toda a explicação que ele dá. Agora, minha cara, quanto ao meu nome, é John, um nome muito usado e amado por cristãos. E visto que nasci na 8ª de São João, um evangelista, tenho-o como meu patrono, apesar de que nem meu pai nem minha mãe na época teriam pensado em algo tão católico quanto me dar um nome por este ser o de um santo. Fui chamado de John porque era o costume, o filho mais velho do filho mais velho, ser chamado de John na minha família. Meu pai era Arthur, o mais velho da segunda família de meu avô John Benjamin. Mas seu meio-irmão mais velho, John, havia morrido deixando apenas três filhas. Logo, John eu tinha de ser, e fui embalado no joelho do velho JB como um herdeiro, antes de ele morrer. O próprio Tolkien explica então que o nome John veio de uma tradição da família, e não especificamente da parte religiosa. Mas ele, pessoalmente, gostava do nome por causa de São João Evangelista. João foi um dos apóstolos, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do mestre. Foi também João quem ficou ao pé da cruz ao lado da Virgem Santíssima, a quem Jesus disse, Filho, eis aí tua mãe. Mas continuando a carta de Tolkien, ele diz que sua mãe estaria esperando por uma menina, a qual ela daria o nome de Rosalind. Quando apareci prematuramente e um menino, apesar de fraco e enfermo, optou-se por Ronald. Na época era um nome muito mais raro na Inglaterra como um prenome. De fato, nunca encontrei quaisquer contemporâneos no colégio ou em Oxford que tivessem o nome, embora agora, infelizmente, pareça ser prevalente entre os criminosos e outras classes degradadas. De qualquer modo, sempre o tratei com respeito e, desde cedo, recusei a permitir que fosse abreviado ou rotulado. Mas por mim permaneci John. Ronald era para meus parentes próximos. Meus amigos no colégio em Oxford e mais tarde chamavam-me de John, ou ocasionalmente, John Ronald, ou J.R. ao quadrado. Está então demonstrado de onde saiu o John e o Ronald. Antes do Rule, podemos até pular para o Tolkien, que era aquele sobrenome paterno sobre o qual ele explicou numa outra carta. Música Meu nome é Tolkien, não Cain. É um nome alemão, da Saxônia, uma anglicização de Tolkien, Tolkien. Porém, exceto como um guia para a grafia, esse fato é tão falacioso quanto todos os fatos em estado bruto, pois não sou nem temerário nem alemão, não importando o que alguns ancestrais distantes possam ter sido. Eles migraram para a Inglaterra há mais de 200 anos atrás, e tornaram-se rapidamente e fortemente ingleses, não britânicos, embora permanecessem musicais, um talento que infelizmente não me foi passado. Agora sim vamos para o peculiar Rule, e sobre ele Tolkien disse. E claro, há sempre Rule. Este era, acredito, o sobrenome de um amigo de meu avô. A família acreditava que era francês, o que é formalmente possível. Mas sendo assim, é um estranho acaso que ele apareça duas vezes no Antigo Testamento como um outro nome inexplicável para Getro, Sogro de Moisés. Todos os meus filhos e os filhos de meus filhos e os filhos destes possuem um nome. Essa é a única explicação conhecida para a entrada do nome Rule. Teria vindo de um amigo do avô de J.R.R. Tolkien. O irmão mais novo, Hillary, sobre o qual nós contamos toda a biografia lá no TT nº 312, também tinha Rule. Era Hillary Arthur Rule Tolkien. Segundo o The Oxford Dictionary of First Names, o Rule é um nome bíblico que significa amigo de Deus em hebraico, carregado por um personagem mencionado em uma genealogia. Já o A Dictionary of English Surnames lista a forma Ravel com V. Este viria do francês, sendo uma das variantes o Ravel com U. Teria origem no francês antigo para esportista Folião, em última análise do latim para Rebelde. O Rule bíblico vem do hebraico e, portanto, não tem relação com o Ravel ou Rauel do francês. O próprio Tolkien, como vimos, fica na dúvida de qual dos dois seu sobrenome veio. Pelo que Tolkien fala na carta, parece que ele preferia a explicação bíblica. Apesar do mistério em torno do nome, os Tolkien se apegaram a ele de tal forma que ele acompanhou muitos membros e gerações seguintes. Talvez pelo fato do sobrenome ter entrado na família justamente por Arthur Tolkien, o pai de J.R.R. Tolkien. Então é isso, pessoal! A intenção inicial foi explicar apenas o nome Rule, mas acabamos explicando o nome completo, John Ronald Rule Tolkien. Como esse é o meu último vídeo desse ano, eu quero agradecer a todos vocês, Tolkien Talkers, amigos, colaboradores, padrinhos, pela companhia e carinho nesse ano de 2019 que acaba. Nunca deixe de ser um grande prazer falar de Tolkien com vocês. Mas calma que ainda vai ter vídeo aqui no TT seguindo a nossa programação normal até o final do ano. No dia 25 agora tem a Inês e no dia 29 ela vai estar junta do Felipe num vídeo especial. Em janeiro estaremos aqui, como sempre, a todo vapor. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros e utilize os nossos links lá na Amazon.com.br. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal. Que Jesus ilumine as famílias de vocês e um feliz Ano Novo! Música Música Música